Viva Armando Maradona! É a hora de gritar com o brilho, o cara chegou! Valeu, cara! Gidão da Bahia, valeu, cara! E como valeu a galera que se ligue com a gente? Alô você, hein? Hoje é domingão, dia 30 de abril de 2023. Não há mais uma programação esportiva agora ao vivo aqui pelo canal da Guanete. E a galera mais uma vez vai acompanhar esse jogão de bola de um lado da equipe do Juventude, do outro lado da equipe do Baú, falar em Baú. Um bom jogo, um jogo importante pra gente hoje. Lembrando que as duas equipes necessitando de uma vitória, Juventude e Baú, né, cara? Boa tarde, Chidão. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Clube Limeira. Hoje estreia dessas duas equipes. De um lado, Juventude, do outro lado, Baú. É um grande confronto e a galera vai ficando aqui ligada no treino. Jogadores de cada lado, Chidão. É um grande confronto aqui no Clube Limeira. É a terceira edição do Campeonato Masculino. E pra galera que quer ficar sintonizada com a gente, vai lá no nosso canal do YouTube e se inscreva. Guanete TV! Valeu! Lembrando as informações... Igor, formação do Juventude e do Baú. Vai lá, cara! Para o jogador Peba. E para o João Batista. Dois, Zaki. Dois para o jogador... Oito para o jogador Albert. Onze, Hugo. Onze para o jogador... Ele, Chidão, homem. Olha o sorriso dele lá no Recreio Tênis. Nambi. Lá, né, cara? É. Futebol de Guanambi, toda a nossa região. Vamos iniciar. Vai sair a bolona agora. O Arthur assinalando aí da Josi. Gente... Olha ali! Sai que... O que pertence... Estudando o adversário, né, cara? Mais uma grande oportunidade. Fernandia, 30. E a galera aí do Paredão, hein, Igor? O Juizão já altera o pre-equipe do Baú. Se administra. Trabalha mais uma vez por enquanto. Zero a zero. Chegou na moral, na moral, na moral. Sete ali da equipe do Baú. O jogo segue muito bem posturado. São do... Aventude. Vem chuva na área, né, Igor? Onde tá chegando? Placar! Cinco... Cinco cravados da etapa inicial. E o Placar tá lá. Tá sempre antenado com a gente. Deixa eu aproveitar, manda um abraço aí. A galera sempre ligado também na transmissão esportiva. Lembrando que nessa segunda-feira... Valeu! Trabalha aqui. Tentou mais uma... Perdendo o Chitão. Uma emoção. Vem na pressão a equipe do Baú. Informou... Gileno da Batata. Valeu! A galera sempre ligada com a gente. Escanteio para a equipe do Baú. Vem bola na grande área. Quem sabe o primeiro é estante iniciais aí. Caprichou. Subiu bonito ali. Mas a bola foi mandada pela linha de fundo. Foi o jogador Jeová, né, Igor? Exatamente. Então, o Jeová testando a bola ali. Ela acabou saindo, se perdendo pela linha de fundo. É só tiro de meta. Informou o amigo Reinando Esporte. Reinando Esporte. Olha o lance perigoso. O uso poderá acontecer. Agora o primeiro gol. Tentou ali. No bate, rebate. Sobrou. Tentou em diagonal. A grama está escorregadia. Sobrou. Mandou para fora. Perdeu o que seria o primeiro gol, hein, cara? Mais uma ótima oportunidade, Chitão. A equipe do Juventude vem ali chegando com perigo. Mas é pressão. E a galera vai ficando ligada com a gente. Os nossos amigos do esporte. Léo Transporte. Civaldo da Batateira. Coca Açucareiro. Pizzaria de Darrafa. EP Engenharia. Cleiton Celulares. Adãozinho de Landufo. Sônia Perfumaria. Marlúcio Produções. Dedo Sacolão Bahia. Valeu. E a galera sempre apoiando, incentivando o nosso esporte. Aqui na Casa do Esporte. Zero a zero. Vem bola na grande área. Atento ali. Pablo. Estava atento, né, Igor? Um lançamento perigoso. Chitão. O zagueirão Matheus chegando e dando um toquinho. O goleirão ficando com ela. Valeu. Trabalha mais uma vez agora. Baratira. Passa por um. Passou por dois. Chegou tirando. Mais uma vez ali o jogador Dão. Faz a proteção ali. Vai receber o jogador Som. Ele procura o companheiro. Olha, levanta a cabeça. Tem gente na marcação aqui. A bola foi em diagonal na direita aqui. Chegou, bateu. Defendeu, Hélio. Estava atento, Igor. Atento no lance, Chitão. Segue. Olha o jogo movimentado. Trabalha mais uma vez o orelha. E falta. Parou, 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 hein, cara? É, Chitão. O árbitro é em cima do lance e acabou assinalando. Falta favorecendo a equipe da Juventude. É jogão de bola. Informou o Paulinho Teixeira. Apetite comigo, galera. Tempo. E pra cá. Cara. E como valeu. Mais uma vez perdeu a grande oportunidade. É o clima gostoso aí. Por enquanto, 0x0. Escanteio pra equipe da Juventude. Vai pressionando. Ali é o jogador orelha. É ele que vai mandar bola na grande área ali. O goleirão Hélio tá preocupado. Quem sabe o primeiro agora, tarde de domingo. Já batido. Tentou. Falhou o jogador Son. Tentando ali mais uma vez na proteção. Bate, rebate. Vai sobrando em diagonal. Trabalha aqui mais uma vez aí. Sempre o garotinho. Camiseta 7. É o João Vilton. Recebeu na canhotinha agora. Vai levar. Tenta tirar 1, tira 2. Procura oportunidade ainda. Rolou para o Son. Tentou. Osse pra fora. Essa aí tirou tinta em cara. Chegando com perigo, Chitão. A equipe do Baú vai aproveitando seus contra-ataques dessa forma. Informou o Tião de Cambrainha. Valeu, Tião de Cambrainha. Obrigado aí. Apoiando a transmissão esportiva ainda. 0x0. Clima gostoso. Jogão de bola. Por enquanto, 0x0. Juventude e Baú. Falar nisso, no Baú, os torcedores estão aqui. Torcendo para a equipe, né, Igor? Exatamente, Chitão. Uma galera veio para estar fazendo a festa. É emoção do início ao fim aqui no terceiro campeonato masculino no Clube Limeira. Informou o JM na organização de eventos esportivos. É a Josimara. Valeu. O diretor é presidente do Baú, né, Igor? O diretor está aqui acompanhando a comunidade. Olha aí, o jogo é jogado e o Lambarinha é pescado. Trabalhou ali, vai meter, vai sair. Agora bateu. Olha o gol, olha o gol. Baú. A hora é agora de gritar com... Gol. Golão, golão, golão. O Dão recebeu ali de canhotinha. Chegou batendo firme no canto do goleirão Pablo que pulou e não viu. Dão, camiseta 5. Abrindo o placar aqui no Limeira. Agora... Baú tem um. Dão 5. Juventude. Zero. Chitão da Bahia. Valeu, cara. E como valeu, Igor? E que golaço, Chitão, aproveitando um ótimo contra-ataque. O Dão pegou muito bem na bola. Seis chances ali para o goleirão Pablo. Abrindo o placar para a equipe do Baú, que vai estreando com a vitória. É jogão de bola. Informou o Serralharia Cabrainha na direção de João de Maná. Valeu. 1x0 vai dando o Baú. Tem muita bola ainda para rolar. Por enquanto, 1x0. Gol dele. Dão, camiseta 5. Baú sai na frente. Eu falei que o Juventude tem uma grande equipe, grandes jogadores. Mas não pode perder a oportunidade. A equipe do Baú também tem grandes jogadores. O clima está gostoso e o jogo é jogado. Trabalha mais uma vez aí o zagueirão. Ele deixou, trabalhou. Em cima do lance. Parou, parou, parou. É falta no jogador, Hugo. O Baú está usado. A equipe do Baú informou a Associação dos Produtores Rurais de Morrinhos. É o Hugo quem vai bater. O garotinho um... Vem chumpar, né, cara? Exatamente. Beleza agora. Tá vai. Aí, gol. Chegando com o peribe. Olha a bola alçada na grande área. Explodiu a bola. A equipe do Baú vai estreando com vitória. Cinco. Relateral para a equipe do Baú. Tive muito bem na bola. Pode ser o segundo gol. Olha aí. O juizão autorizou. Rolou ali na intermediária. Domina o jogador. Matheus tentou. Ganha novamente. O escanteio. Clima gostoso. O Baú vai vencendo aqui. Mais uma vez. Chega o zagueirão Glaube. Não dá moleza o zagueirão não, né, cara? Não pode vacilar no ponto, Chitão. São ótimos jogadores. Olha o sol. Ele trabalha, faz um dois agora. Lanço perigoso. Vai bater agora. Chegou tirando bonito. Olha aí. Boa, gente. Valeu. Trabalhou ali mais uma vez agora. Fez um dois. O Pablo da equipe do Juventus. Gostoso. Um a zero. Baú vai vencendo. Colocando a vitória para a equipe do Baú até o momento. Aqui no primeiro tempo. Informou o vereador Homero Castro. Valeu, Homero. Obrigado mais uma vez aí pelo carinho, pela audiência. Vem bola alçada na grande área. Sai ali. Olha o contra-ataque. Agora poderá empatar. Levou na esquerda. Vai fazer o gol. Bateu. Defendeu. Ele saiu defendendo com tudo. E vem mais pressão do Juventude. Informou o deputado federal, Charles Fernandes. Olha a bola na grande área. Mandou mais uma vez. Domina o jogador Son. Trabalha com o jogador Orelha. Tira um. Tira dois. Sobrou. Setor esquerdo. Procurou. Fez um dois. Recebendo ainda. Vai dominando. Aqui na intermediária. Dominando mais uma vez. O jogador Peba tentou aqui. E a bola foi mandada pela linha de lateral. Um a zero. Vai dando. Oh, baú. Por mão do deputado estadual Ivana Bastos. Valeu. Clima gostoso. E está chegando aquela chuvinha ali que a gente sempre gosta aqui para o nosso Nordeste. Povo Nordertino ainda fica naquela alegria. Jogão de bola por enquanto. Olha o contra-ataque. Poderá empatar agora. Vai tentar. Deu mal. Aí não dá. Encara. A bola acabou sendo forte demais, Titão. A equipe do Juventude chega com mais perigo. Mas está faltando aquele toquinho de qualidade para poder, quem sabe, abrir o placar deles. É jogão de bola. A pite comigo, galera. Tempo e placar. 20 cravados na etapa inicial. E o placar está lá. Baú. Tem um. Dá um cinco. Faz embaixadinha. Mandou ali. E a bola tirou. Tinto. O goleirão só acompanhou. Um a zero. Vai dando o baú. Qual é, qual é, cara? É lateral que pertence à equipe do Juventude. Já batido ali no setor esquerdo. Recebe a bola. Trabalha mais uma vez aqui. Por enquanto. Chama o Peba. Trabalha. Recebe. Tenta o som. Olha o contra-ataque. Poderá empatar agora. Vai batendo ali. Chegou o Glaube. Estava atento, hein, Igor? Atento na maioria dos lances, Titão. O Glaube vem fazendo um corte bem seguro aqui na parte da... Voltou o Diego Pi. Também aqui colaborando com o Esporte aqui no Lindo. Bateu ali. E Mendonça, sobruzinho no seu placar. Mas é jogão de bando. Chegou administrando o jogador som. Ele pisa na gorduchinha. Chamou o providencial. De Guanabir. Abraça a Zaqueu. Obrigado mais uma vez. Que brincadeira ali na parte defensiva, Chile. Anunciantes. É bola agora. Mandar mais uma vez. Agora o jogador Hugo. Mandou. Sobe o som. Primeiro tempo, Titão. E por enquanto aí. Tirando. Tá bom. Golou, golou. Achando tudo igual. Agora. No... Uma a uma. Juventude Baú. Que jogo gostoso. Domina mais uma vez. Sai pá. Segura e não dá rebote. Uma a uma. Minuto Sinal. E o primeiro tempo. E... Show aqui no Clube Limeira. É o terceiro campeonato masculino. Com transmissão da Guanete TV. Recebe aqui o jogador som. Juventude tá na pressão. Mais uma vez domina ali. Recebendo lá em diagonal. Trabalha mais uma vez. Tentou experimentar de longe. Bate mal. Sobrou ainda para o jogador aqui. O som e a bola foi recuada ali. Para o goleirão Pablo. Qualé, qualé. Terminal. Final do primeiro tempo. Fim de jogo, Igor. A reportagem agora é com você. Vai lá, cara. Fim do primeiro tempo, Titão. Vou aqui falar aqui com o... Prestigiando o esporte. E você vai nos acompanhando. Vamos aqui, Dão. Pra falar aqui com a gente. O Dão aqui vai bebendo água aqui. Mas enquanto isso, cara. Uma comemoração. Porque a equipe do Baú ia estreando com vitória. Mas acabou ali no finalzinho tomando um gol, hein, cara. Assim mesmo, né. A gente fez o primeiro gol aí. Abrindo pra cá do jogo, né. Mas, infelizmente, uma bola perdida aqui. Num erro da gente. A gente sofreu o empate. Mas, nesse segundo tempo, a gente vai se acertar aí. Para o gol de virada e a vitória. Tem dedicatório gol? Tem sim, né. Para a minha esposa que está ali, né. Que veio. É a Marilsa que está ali. E para toda a torcida também que está aqui torcendo para o time do Baú. É, rapaz. O Dãozinho na moral ali para a torcida. Vamos aqui, Jovan. Que primeiro tempo pegado, hein, cara. Vocês estavam dominando ali nos contra-ataques. Marcar mais, apertar mais, né. Que frouxou. Aí os caras gostam do jogo. Com o núcleo de formação de bombeiros civis na direção de Luciana Angélica. Quem também está ligado para o Chapeu, o goleirão aqui da equipe do Juventude. ...propor o jogo. Eles, como você falou, são muito bons no contra-ataque. Acharam não, né. Conseguiram o gol. A gente vai continuar pressionando. Então vai seguindo aí, enquanto eu vou puxando o jogador. Valeu. Aí o Igor falando com a gente ali. Por enquanto os jogadores vão falando. E a final do primeiro tempo, um a um. Gols marcados pelos jogadores Peba e também pelos jogadores Dão. Mais alguma informação aí, Igor? Não fala aqui com a gente, Nick. Beleza. Igor. Pronto, Chitão. Vamos aqui buscando aqui som. Agora já vai começar o jogo. Para poder falar aqui com a gente. Som rapidinho. O Tom ali está bebendo água. O pessoal do Juventude aqui, todo mundo, Chitão. Está todo mundo tico. Golazo, golão. Foi golaço. Foi dedicar para a torcida melhor da nossa lá. E aí, cara, como é que vai voltar esse segundo tempo da equipe? Vamos ganhar o jogo, né? Porra, assim vamos ganhar. Valeu, Peba. Muito obrigado. Lindo. Vindo. O Chitão está chegando. E vamos para esse segundo tempo que vai estar pegando fogo. De um para a equipe do Juventude. Um também para a equipe do Baú. Valeu. Vai iniciar o segundo tempo aí. Tudo ok por enquanto. Clima gostoso. Um friozinho bom aí. Mexe com a gente. Vamos para o segundo tempo. A equipe ali do Juventude já se preparando. A equipe do Baú também. A emoção para os últimos 25 minutos desse grande jogo. De um lado, a equipe do Baú buscando vencer na estreia. Do outro lado, a equipe do Juventude também. É emoção do início ao fim. Você vai encontrar toda a transmissão completa. Aqui na Guanete TV. Informou. Deputado Federal, Charles Fernandes. Deputado Estadual, Ivana Bastos. Vereador, Doutor, Diego Pi. Ergomédia na direção de Luciana Angélica. Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Secretário. Reinando o esporte. Vamos voltando para esse segundo tempo. Agora, aqui na Guanete TV. É emoção do início ao fim. Valeu. Vai começar o segundo tempo do jogão de bola. Tudo pronto. Mais uma vez aí. É a equipe do Juventude. Jogando de preto e branco. Parou, parou. Em cima do lance. Qual é, qual é, hein, cara? Em cima do lance. Esporte. Valeu. A galera sempre ligada com a gente. Vem bola na grande área. É a equipe do Baú. Alçou ali. A bola vai para o campo. Sempre recebendo. Joga da orelha. Mandou ali. Vai chegando. Recebe novamente. É agora. Vai fazer. Tentou. Falhou ali na hora H. Hein, Igor? Acabou falhando ali no lance. Chitão ficando tranquilo ali para o goleirão Hélio fazer a cobrança do tiro de meta. Informou o Sivaldo da Batateira. Valeu, Sivaldo da Batateira. Domina mais uma vez agora pela canhotinha. Andenta, tira e anda. O jogo é jogado e o Lambari é pescado. Um a um o início de segundo tempo. A equipe do Juventude vem chegando com mais perigo nesse segundo tempo. Informou o Coca Açougueiro. Valeu a galera que se liga no esporte. Ali é lance perigoso. Quem sabe agora o segundo é o jogador som que vai bater. Apenas dois na barreira. O goleirão Hélio está preocupado. Vem chumbo grosso. Informou o Pizzaria do Rafa. Valeu, Rafa. Pizzaria do Rafa. Hoje é dia bom de degustar uma pizza, né, cara? Mas era o segundo, né, Igor? Quase, quase. Chitão vem chegando. Vindo. Essa aí passou, hein, cara? Essa daí passou pertinho. Chitão vem seguindo o lateral. É emoção aqui no Clube Limeira, cara. Bola alçada na grande era. Vai fazer. A bola explodiu na trave. Qual é, qual é, Igor? Quase era o segundo, hein, cara? Quase, quase, Chitão. Que abraço. Obrigado mais uma vez ainda. Por enquanto, um a um. É jogão de bola. Trabalhou ali. Sai que é sua o goleirão Pablo. Já vem a chuva, né, Igor? Vem chegando, Chitão. É jogão de bola. E a galera fica aqui ligada com a gente. Anágua Net TV. Valeu. Trabalha mais uma vez agora, né, não, diretor? Olha lá, a mesinha lá. Segue. Por enquanto. E agora vai fazer bater. O Elio. Ô, Igor. O goleirão tava atento, hein, cara? O goleirão atento no lance. Chitão já segurando, emendando pra frente. É jogão de bola. Informou. Sônia Perfumaria. Valeu. Trabalha mais uma vez agora. É aí. É o clima. Tentou. Vai fazer. Corta a zaga. Corta a zaga. Hein, cara? Cortando como pode, Chitão. O jogo não para aqui no Clube Limeira. É. Clima gostoso aí. Por enquanto. Um a um. Trabalha aí. Vai fazendo a proteção aqui na ponta direita. O Dão fazendo para a equipe do Baú. E o Peba refutando para a equipe do Juventude. É jogão de bola. E a galera vai ficar aqui ligada e sintonizada. Com a equipe de esportes da Guanete TV. Informou o Marlúcio Produções. Valeu, Marlúcio Produções. Qual é, qual é, galera? Que se ligue com a gente. Um a um. É jogão de bola. É clássico aqui. Trabalhou mais uma vez ainda. É a equipe do Baú. Vai segurando, sustentando o placar. Resultado que não agrada as duas equipes. Mas é um bom jogo. Trabalhou mais uma vez ali. Domina o jogador. Sempre ele ali trabalhando. O Glauber. Ele procura aqui na direita. Camiseta 3. Sempre recebendo aqui. É o jogador Negão. Trabalhou agora. Olha o contra-ataque. Vai tirando mais uma vez. Procurou o Negão. Chegou antecipando aí o jogador Peba. Ele domina no meio de campo. Trabalha com o jogador som. Em diagonal. Recebe mais uma vez. Sai um, dois. Trabalhando. É a equipe do Juventude. Tentando agora. No contra-ataque. Vai fazer. Helio. Tava atento o Igor. Atento ali o goleirão. Chitão segurando. Não dando rebote. Emoção do início ao fim. A galera fica ligada com a gente. Informou o Adãozinho. Acabou pegando mal na bola. E ela foi saindo ali pela linha de fundo. Chitão. É tranquilo para o goleirão Hélio. Informou o dedo sacolão Bahia. Valeu. Trabalhando. É jogão. E a galera vai nos acompanhando. Informou o Paulinho Teixeira. Certe na canhotinha. Para o Peba. Tentou. Foi forte. Em cara. A bola foi forte demais. Foi só saindo. Comigo. Com galera. Tempo. E pra cá. Seja. Valeu. Cara. E. Olha aí. O Peba. Tentou. Não conseguiu. Qual é. Qual é. Igor. O juizão. E aí. Igor. Um a um. Jogo bom. E cara. Tira a bola da lista. Então eles não querem saber de perigo. Bateu para fora. Vezinha. Jogão de bola. É clima gostoso. Lembrando que amanhã. O primeiro da Ciate. Um a um. Quanto um empate ao placar aqui desse grande jogão. As duas equipes estreando. Com um pontinho para cada. Ali em Gilenão. Hoje em Gilenão. Ali. Só cunhaque e uísque. Para esquentar. É. Não é mole não. E a galera sempre ligado. Vem bola na grande área. Negão trabalha. O jogador som. Ele deputado. Igor. Muito bem movimentado. Chitão. Duas equipes fortes aqui disputando para saúde. Informou o Jean de Gera. Simão aqui no mundo em cara. A bola só tinha um espaço para o Castro. Do goleirão a um. Já o Carlos Fernandes. E a galera. Todo mundo. Vai sendo só tiro de meta a favor. Essa vantagem ali. Vai pegando. Sai o goleirão Hélio. Segura. O toquei. Chegoso né cara. É para esquentar. O Gileno ali. Tem também ali o São João da Barra. Do trabalho. Agora tentando aí. Igor. É. Agora gostou desse friozinho. O Jean de Ferry. Campo vai chegando com tudo. Info. E dominou. É ação. Não. Grosso na ar. Ca. É. Já vai. E aqui. Pô. Aí. Gão. Deixa cara. E gol. É o paredão. Bateu. Olha o gol. Oi. Valeu. E de virada. Mais gostoso. Hoje. Recebeu. Jada com a gente. Em. Para. Vem. Tudo. 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 E aí.